Chegamos ao dia 24. Abra-se e receba as bênçãos divinas. Amém, Senhor! Diabom para todos os signos, Lu e Vênus darão mais liberdade nas suas ações. Escalda pés com rosas amarelas, pode trazer sucesso. Na numerologia temos o 6, que promove harmonia. A cor de ojo é branco, a aroma é beijoinha ou mirra, o anjo é o anjo da humanidade. Essa hierarquia chamada de senhor e de sacrifício é utilizada por poder do verbo. Os gêneros da humanidade são representações simbólicas do cuidado protetor que Deus tem sobre a humanidade. Foram denominados senhoras de sacrifício porque em outras vidas deram um nível superior de consciência para o grupo em que viviam. Somente a presença física das pessoas do 19 de março, 31 de abril, 12 de agosto, 5 de 24 de 10, consegue afastar o gênero contrário. Olha que legal, hein? Nesse perguntão tem o anjo? A princípio não, pois já tem uma essência angelical muito forte. Portanto, poderá escolher entre os 72 anjos cabalísticos para você rezar. Pedra selenita, o banho é bolo. O dia hoje é de Santo Antônio Maria Clarete. Curiosidade, dedicação ao Riel, o arcanjo da justiça. Número da sorte 11, coloque um vaso de tomilho na sua cozinha para ter dinheiro e comida. Decreto, eu sou as bênçãos divinas. Abençoar sempre. O mínimo voo que eu vou fazer. O厚